Tanto, meus amores, já cheguei em casa, cheguei arzindo numa luta. Tem gente que às vezes no comentário fala assim, luta do quê, dona Rúbia? Gente, esse trabalho que o Tom faz agora de negócio de vender as coisas, de reciclagem, de vender as coisas, dá uma trabalheira, meus amores, porque você não vai pegar as coisas também no releixo de qualquer maneira pra ele revender, não vai vender sujo, não vai vender as coisas. O Tom, por ele, ele pega e já vai lá logo e vende. Mas eu falo, Tom, não, você tem que limpar as coisas pra vender, limpar, testar, testar bom, reparar as coisas, fazer reparo nas coisas, pra depois você dar o releixo da venda. Aí o Tom, aí eu acabo, eu ajudo ele nessas coisas, aí eu pego uma coisa, eu limpo, eu limpo, eu faço revisão, e o meu brechó tá aí, hein? Tava vendo? Tava vendo que nós achamos uma saca de pote plástico. Depois eu vou mostrar pra vocês as coisas. Sabe o que é que eu tava fazendo? Tom, se a gente tiver um lugar pra gente vender as coisas, dá pra fazer os potinhos, três potinhos por um real. Não é nada, não é nada, já é um dinheirinho, já é um dinheirinho que entra pra Tom também, né? Pra se virar. E aí, eu falei com o Tom, Tom, vale a pena, eu quero mostrar a vocês as coisas, as miudezas. As miudezas, às vezes, como que a pessoa tem coragem, às vezes, de jogar uma coisa boa, uma miudeza no releixo do lixo. Então, eu falei, já, Tom, que você gosta de fazer essas coisas, tá dando certo? Porque tá dando certo. Então, continua fazendo, só que aí você passa as coisas limpas, tudo, lavadinho, tudo direitinho. Então, essa parte, essa parte eu tô fazendo pra ele, né, Tom? Essa parte eu faço pra ele, de lavar, limpar as coisas, entregar limpinho, até fica mais fácil pra ele vender as coisas e ganhar o dinheiro, as coisas tá no limpo. Algumas coisas, vem mais ou menos limpinho, é mais fácil de limpar. Outras não, outras é mais difícil de limpar. E eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Vou dar um exemplo pra vocês. Pera aí que eu vou mostrar um negócio que eu não fiz aqui. Ó, o Tonho achou essa cafeteira aqui, essa cafeteira, ela tá sem o copinho daqui. Mas numa dessa aí, uma hora ele acha o copinho. Eu liguei tudo, primeiro, antes de limpar, claro, a gente não é bobo, a gente testa, né, Tonho? Pra ver se tá funcionando, pra não perder tempo limpando. Aqui, ó. Ó. Ela funciona normalmente, ó. Tá vendo? Olha só. Então, ela veio suja, muito suja. Embora que quando o Tonho achou ela, alguém tinha feito o café fresquinho, né? Ela tava até o pó ainda no negócio. Aí com certeza quebrou a jarrinha, a pessoa desovou a cafeteira nova. Mas eu falei, mas tem que limpar, né, Tonho? Então, eu limpei a cafeteira toda, limpei fio. Pera aí, meu amor, que eu tô lavando roupa aqui. Aí limpei fio, limpei por... Agora, tem que arrumar uma escovinha mais compridinha, porque lá dentro, assim, nos cantinhos... Então, às vezes, a pessoa usa... Muitas das vezes, gente, a pessoa pega, o negócio sujou, botou no lixo. Botou no lixo, essa pessoa vai e pega, ela lava, limpa, pronto, já vira o dinheiro. Coisa nova, às vezes, porque tá suja. Aí a pessoa pega e desova. E a cafeteira, boazinha, só falta o copo dela. Eu falei, Tonho, já que é assim, vai ter que arrumar daqui a pouco um espaço, um espaço pra ele ter pelo menos um espaço baratinho, né, Tonho? Só pra ele ter o estoque, pra não ficar essas coisas aí adentro de casa. Eu falei, Tonho, não tem como, senão a nossa casa não vai nunca parar no jeito, arrumadinha. Então, ó, até as letrinhas dela aqui tá todas no lugar. Então, eu limpei por fora, lavei aqui, limpei toda, deixei ela limpinha, só mesmo. Agora, pra esperar a jarra. E, às vezes, o Tonho consegue vender ela até sem a jarra, né, Tonho? É. Porque, às vezes, a pessoa tem um copo, às vezes, a pessoa pega, dá o jeito dela lá, ele consegue, nunca vi ter tanta facilidade pra vender as coisas igual o Tonho. E eu não tenho essa facilidade assim grande, não. E eu fico parada assim, de longe, olhando. Porque, às vezes, sempre que ele vende alguma coisa, às vezes, eu tô no carro, ele vai lá e vende mesmo. O pessoal vai e compra. Ele já pegou. E as lanterninhas, né, Tonho? Deixa eu mostrar a lanterninha, Neis. O Tonho foi aqui na esquina, comprou um Super Bond pra mim. Foi na esquina, comprou um Super Bond. E aí, aqui, ele já pegou, aqui, três lanterninhas. Tudo bem que essas lanterninhas. Todo mundo, até a mulher, assim, que anda, essa aqui eu não tô vendo como é que acende. Eu não tô acendendo a outra, não. Eu acendi, ah, não, é aqui atrás, ó. Ó, ó, as três acenderam, ó. Isso aqui, ó, lanterninha pras moças, pras mulheres andarem na bolsa. Que, às vezes, anda, à noite, alguma coisa, ó, vai, o Tonho acendeu lá no quarto, clareia mesmo. Porque não tá dando pra você ver direito aqui. Ó, acha uma lanterninha novinha, a pessoa já ainda... Vem com a pilha ou tava sem pilha? Já tava com pilha? Já tava com a pilhazinha toda. Nem sei se leva pilha, mas já tava acendendo, assim. Não sei se é pilha, não sei o que que é. Olha aí. Você bota essas três numa bolsinha ou vende individual, mesmo que você venda um real cada uma, né? E, ó, até a cordinha novinha. Porque, às vezes, a gente fala, que isso, Gema, o pessoal tá assim. E pro Tonho, só pra no mel, ele começar a ganhar o dinheiro dele dessa forma. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que que eu aproveitei lá no brechão da minha irmã. Porque foi assim, gente, por que que eu fui lá dar uma mão? Foi assim, ela ligou pra mim. Ela ligou que ela tava com o brechó. Todo mundo aí sabe que ela tava com o brechó. Aí, escuta só. Das coisas dela de festa, que o negócio é alugar coisa pra festa. Então, ela ligou pra mim, pediu pra... Se a gente não conseguia botar até no nosso grupo mesmo das vendas, as coisas dela. Mas é muita coisa. Então, o Tonho já tem o contato do moço aqui, que vira, mexe e compra alguma coisa, né, Tonho? Se acha um tanque, se acha um negócio, o homem já vende essas coisas de construção usada. Tem uma loja, agora abriu até outra. Aí, escuta só. Ela ligou e falou. Eu falei... Aí, o Tonho entrou em contato com o moço, né, Tonho? Entrou em contato e conseguiu. Na verdade, ela ia negociar com esse moço os vidros. Os vidros que ela tem lá, grande, que é tipo o blindex, né, Tonho? Aí, o homem não se interessou no vidro porque não combinou o negócio de preço. Ela queria mais um pouquinho, o homem queria dar menos, até porque ele tem que revender um bocadinho e não combinava. Mas ele se interessou em outras coisas que ela tinha. Aquela parte de ornamentação de madeira, aquelas ferragens que estavam lá fora, que é um monte de moldura das coisas. E se interessou. Aí, nisso, o Tonho já negociou com ela, arrumou o comprador e ganhou, né, uma porcentagem nas vendas das coisas que ela vendeu, né, Tonho? Né, a primeira porcentagem, claro, que foi maior, primeiro contato, e o segundo contato que o homem voltou lá hoje, que nós tivemos lá agora, pra coisa, aí ela deu 10% da venda das coisas que ela vendeu pro moço lá, pro Tonho. Por causa da... porque ajudou nas vendas lá, tudo, contato, essas coisas. Ela faz, na verdade, comigo e Tonho, né? Ela faz assim, ela fala, é, nós três, já fala assim. Aí, eu aproveitei nas coisas lá que tinha lá, olha o que eu trouxe, gente. Esse aqui eu separei pra mim, olha aqui. Olha essa torre aqui, que coisa mais linda, pra ela, pra lixar ela, pra decorar nossa sala da nossa casa nova. Eu amo essa torre, eu acho lindo. É a torre de Paris, né, Tonho? Torre de Paris. Não vou nem falar o nome direito, porque eu não sei falar o nome direito, pra eu não ficar falando tudo atravessado. Olha só, ela é toda em ferro. Eu vou lixar ela toda, agora eu vou ver qual a cor que é, não sei se é dourada, não sei se é preta a torre. A torre é preta ou dourada, Tonho? Aí eu vou lixar ela, olha que coisa linda, que peça linda pra nós colocar na nossa sala. Aí o Arthur tava dando ideia até de botar uma lâmpada aqui, ou botar umas lâmpadas, eu não sei. Vamos ver. O que é que pode ser feito aí? Vocês dão ideia aí. Olha só que torre bonita. Vou lixar, eu acho ela linda. Eu acho a coisa mais linda. Aí, eu já tinha aquele outro candelabro, que já tinha vindo, que eu falei com vocês que lixou, eu peguei mais esses dois. Ó. Isso aqui, ó. Ó, bonito. E peguei mais esse aqui, ó. Que aí eu vou lixar também e vou transformar ele pra gente fazer alguma coisa. Eu acho lindo isso aqui. Pra gente fazer. Isso aqui dá pra fazer, pra botar na noite de Natal, pra acender a vela na noite de Natal. Isso aqui serve pra você enfeitar. Ah, depois vocês veem. Vocês me dão umas ideias aí, que eu não sou muito no relógio, não tô querendo ensinar vocês, que eu não sei. Mas essa torre eu sei que vai decorar a minha sala. Eu já vejo ela na minha sala e eu amei ela. Então, é isso. Já viemos pra lá e essas coisas. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês as coisas ali. As coisas. É preço mínimo das coisas, mas é uma coisa que dá pra vocês verem, que dá dinheiro com muita coisa. Eu ia mostrar, depois eu vou mostrar junto com vocês as coisas lá. As coisinhas miúdas, coisa boa que a pessoa desolvou, que eu vou fazer um vídeo pra vocês. Tá bom, meus amor? Um bom dia pra vocês. Deus abençoa. E até o próximo vídeo, tá? Não se esquece, meus amor, de se inscrever no canal, de deixar o joinha nos vídeos, fazer o seu comentário. Tá aí, interagindo com a gente no canal. Tá bom, meus amor? Beijo e Deus abençoa. Não botei a mão na boca. Fiz assim. Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo.